A paz de Deus com todos, continuação do vídeo parte 1, o celular esgotou a memória, o hino 383 foi interrompido na metade. Então vou abrir esse vídeo começando por ele, estou tocando uma relação de hinos que não estão sendo chamados nem em live, no culto, faz tempo que a gente não ouve, tá certo? E se coincidir com os livros que faz tempo que você não ouve, você comenta aí, ou se tem algum que faz tempo que você não ouve, que eu não toquei aqui, você comenta aí também. Vamos lá para o 383? A paz de Deus com todos, continuação do vídeo. A paz de Deus com todos, continuação do vídeo. A paz de Deus com todos, continuação do vídeo. A paz de Deus com todos, continuação do vídeo. Aná-lo 5, né? Ele era muito comum no winário 4, quando ele era o hino 45. Aí ele no inário 5 foi mencionado como menos tocado Eu não sei, pelo menos na minha comum não é tão esquecido assim Mas como ele está na lista, eu vou tocar para vocês também A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então está aí pessoal, vamos para o próximo hino E aí pessoal, o que vocês estão achando do vídeo? Já vão comentando aí Vamos para o hino 2, 6, 6 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais um hino Agora para finalizar essa sequência de hinos pouco chamados, né, ultimamente Vamos para o hino 192 Espero que vocês gostem, já vão deixando seu comentário Não deixe de comentar, tá bom pessoal? É muito bom o comentário de vocês A CIDADE NO BRASIL 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 Então está aí meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Trazendo um conteúdo diferente, né, em forma de Tocando os hinos, mas falando, comentando com a Irmidade Estão esquecendo de alguns hinos, né, são 480 Não tem porque a gente cantar um hino só, né, tocar um hino só Sempre o mesmo Eu sei que cada um gosta exclusivamente de um hino até mais, né Mas não podemos esquecer de nenhum hino Cada hino tem uma ocasião Eu sei que os hinos de batismo, né, faz sempre que não toca Faz sempre que não tem batismo, né Assim, a Santa Ceia então, né Mas nada impede de ir em casa a gente cantar esses hinos, né É muito bom a gente louvar a Deus a todo momento Independente da situação, né Deus abençoe a todos de coração Aguarde seu comentário aí, hein Se você gostou desse vídeo, comente Esse foi o vídeo, a segunda parte, né Eu vou trazer novo conteúdo, né Nesse mesmo estilo de vídeo aqui, né Mais curiosidade sobre os hinos Nesse eu trouxe o que menos está sendo tocado, né Eu posso, de repente, trazer o que mais está tocando De repente, é o hino que estourou, digamos assim, né Tá nas lives, tá nos cultos Todo mundo só ouve ele, só pede ele e assim por diante Já sabem até decor, né Então, se você quer que eu trago esse conteúdo Comente aí sim Eu quero saber quais são os hinos Que mais está sendo tocado Que mais está sendo chamado Nos últimos dias, tá certo Deus abençoe a todos de coração E nos veremos nos próximos vídeos Paz em Deus Tchau Tchau Tchau